Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Alese. Está no ar o Além da Pauta, ao vivo aqui pela sua TV Alese, sempre trazendo temas importantes para toda a sociedade. E esta semana nós vamos tratar sobre as potencialidades de Sergipe em três setores fundamentais. O turismo, a indústria e o comércio. A gente começa hoje, Sara Medeiros, falando sobre o turismo, que foi um setor muito impactado com a pandemia. Aliás, o primeiro a ser impactado e o último ainda a se recuperar. Os últimos, é verdade, é retomar. E a gente vai tratar sobre esse tema hoje ouvindo dois especialistas, quem a gente recebe para o primeiro programa. Pois é, nesse primeiro bloco a gente já começa recebendo o secretário de turismo de Sergipe, o Sales Neto, que já está aqui conosco. Sales, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta. Eu queria já começar falando sobre esse novo decreto que o governo editou na última quinta-feira, já disponibilizando a abertura para alguns eventos, que isso também já torna uma perspectiva do Estado já poder receber alguns eventos corporativos e já começar aí a desenhar uma retomada segura, claro, mas que possa aí realmente trazer um alívio para o setor que está bastante sofrido desde o início da pandemia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O governo do Estado, ele vem já sinalizando positivamente em relação a essas questões devido ao próprio distensionamento da pandemia. Nós estamos vivendo um momento lá onde nós estamos vendo a diminuição do número de contaminações, de internamento, de óbitos e o governador Belivaldo Chagas, extremamente sensível também aos setores econômicos ligados ao turismo, e os eventos fazem parte desse segmento econômico. Ele, então, ele já sinaliza, né, nesse também, nessa distensão, nessa possibilidade de se realizar eventos corporativos, enfim, eventos que possam movimentar aí a cadeia hoteleira e todo o segmento do turismo, bares, restaurantes, empresas que fazem transporte de turistas. E, ontem, nós tivemos a oportunidade de participar com o governador Belivaldo Chagas de uma reunião com o presidente da ABRAP Nacional, juntamente com a diretoria da ABRAP aqui de Sergipe, que é capitaneada aí pelo vereador Fabiano Oliveira, o Gustavo Pachão, o André, enfim, as pessoas que fazem a ABRAP aqui em Sergipe, e o governador deixou bem claro que, ao continuar assim, os índices de pandemia nesses níveis, na próxima reunião existe a possibilidade já de se anunciar o aumento no número de pessoas que poderão estar presentes em eventos. De forma gradativa, em outubro haveria já um aumento, em novembro haveria outro, em dezembro haveria outro. Agora, claro, tudo condicionado a esses índices diminutos de contaminação, de internação e de óbitos da pandemia que estamos vivenciando nesse momento. Mas essa é uma preocupação do governo do Estado em relação à economia, e sabendo que os eventos, eles realmente movimentam um número de turistas significativos e, aos poucos, a gente vai aí vivenciando essa retomada. Salles, a gente sabe que, como falamos aqui, o setor foi muito impactado com a pandemia, continua ainda sofrendo as consequências disso. Eu queria saber quais foram as medidas que o governo do Estado, através da sua Secretaria de Turismo, adotou para que não houvesse tanta dificuldade, tanto prejuízo para o setor. É, na verdade, assim, o turismo foi um dos segmentos mais afetados em toda a pandemia. Isso foi no mundo inteiro, o Sergipe não foi diferente. Num primeiro momento, nós tivemos aí uma diminuição drástica na quantidade de turistas aqui no Estado. Nos primeiros meses, houve, inclusive, fechamento de hotéis. O aeroporto, ele praticamente funcionou com apenas um voo por dia, no primeiro mês. Tinha dia na semana, dia de quarta-feira, que não tinha voo nenhum, o aeroporto de Aracaju era fechado. Mas isso ficou lá no passado. As coisas, elas foram evoluindo, nós conseguimos aí que o esquema de vacinação, ele fosse ampliado, e uma prova de que a vacina funciona. Porque depois que nós tivemos uma ampliação significativa dos índices de vacinação, os índices da doença, eles caíram bastante. Então, o objetivo de vacinação é um objetivo extremamente importante, o governo do Estado, ele vem cumprindo com isso. A nossa secretaria, desde o início, ela estabeleceu um diálogo muito próximo ao trade turístico, aos nossos amigos da BIH, da BAV, da ABRAP, da Brasel, enfim, de todas as entidades que compõem o trade turístico do nosso Estado, fizemos uma série de planejamentos e colocamos aí esses planejamentos em prática. Nós conseguimos com o Ministério do Turismo um recurso de R$ 500 mil, fizemos de promoção fora de Segipte, nós fizemos algumas campanhas mostrando que Segipte é um destino seguro, que nós somos um dos destinos que mais cedo a gente adotou os protocolos que foram disponibilizados pelo Ministério do Turismo, protocolos de segurança sanitária, de distanciamento, de uso de álcool em gel. Segipte se tornou muito rapidamente, Kátia e Sara, ele se tornou muito rapidamente um destino seguro para os turistas, e isso fez com que as pessoas, elas tivessem o estímulo de nos visitar. Infelizmente, no final do ano passado, início desse ano, tivemos aí um aumento muito forte dos índices da doença, mas isso parece que foi superado e agora estamos vivendo um novo momento. E esse novo momento, é preciso que a gente já esteja fazendo isso, e já estamos fazendo, que é preparando o Estado para a próxima autoestação, que chegará e chegará com muita força. Temos convicção de que teremos aí um verão, se tudo continuar assim, com esses índices diminutos da doença, a gente vai ter um verão bastante satisfatório para o segmento do turismo aqui no nosso Estado. O Salles, essa preparação também envolve a busca de novos atrativos aqui no Estado, a gente tem percebido que a Secretaria tem trabalhado muito na Rota da Farinha, por exemplo, ali na região Agrécio, Rota do Engenho, tem buscado parcerias também com relação a Xingol, aquele complexo, juntamente até com os estados vizinhos. Isso é uma das estratégias aí nessa retomada também? Com certeza, porque essa exigência de novos produtos, de abertura de novos mercados, é uma exigência mercadológica realmente. Se a Egipte já tem destinos consagrados, exemplo das nossas praias, exemplo da Foz do Rio São Francisco, das cidades históricas, Mangue Seco ali com Praia do Saco, que é um complexo, é um conjunto de atrativos que envolve o Sergipe Bahia, Canindé de São Francisco, que já tem os quênios de Ximbó, que também são destinos bastante consagrados, mas há necessidade de a gente trazer novidades para o mercado. A Rota da Farinha foi uma rota totalmente pensada e trabalhada durante esses momentos da pandemia. Hoje eu me reuni com alguns investidores que vão investir naquela região, na construção de infraestrutura já para criar produtos específicos da Rota da Farinha, ali naquela região da Cachoeira de Macambira. Nós já vamos ter ali um produto turístico bastante específico que já vai dar o pontapé inicial com essa infraestrutura que esses investidores farão lá. A Rota do Engenho também ela vai ser inaugurada no próximo mês já com um roteiro bastante que eu acredito que vai ser vai fazer bastante sucesso porque vai pegar toda aquela região ali do litoral sul envolvendo terra caída, praia do saco, mangue seco, mas também vai apresentar aos turistas as novidades envolvendo a fabricação da cachaça, essa cachaçaria e também o casarão da fazenda São Félix, que é um casarão do século XIX que irá recepcionar os turistas lá, as pessoas vestidas com roupa de época, enfim, são produtos mais específicos que estão sendo criados agora e que vão vir para esse portfólio, para a prateleira dos produtos que já existem, que já são consagrados no nosso estado, fazendo essa mesclagem e trazendo essas novas possibilidades para o mercado do turismo aqui do nosso estado. Então, tudo isso foi sendo planejado, gestado e produzido durante esse período de pandemia, mas outros produtos virão. Amanhã mesmo estou indo em Itabaianinha porque iremos trabalhar juntamente lá com a Prefeitura e alguns investidores a Rota da Moda, que é um outro segmento que é turismo também, as pessoas que viajam para outros estados para fazer compras, Itabaianinha hoje virou um centro de fabricação de roupas, de jeans, de lingeries, de biquínis, moda praia, enfim, nós vamos trabalhar essa infraestrutura para receber esse turista de compras que é muito importante lá, como também em Tobias Barreto estamos com um projeto muito grande lá para o turismo de compras que também ajuda a movimentar muito a economia desses municípios. Salles, a gente ainda vai querer que você comente como é que está sendo feito essa venda do destino de Sergipe lá fora para atrair os turistas para aqui, mas é importante também nesse momento que a gente percebeu de pandemia incentivar principalmente também esse turismo interno, muitos sergipanos não conhecem o próprio estado, a gente falou aí da Rota da Farinha que é uma rota já pensada justamente nesse período de pandemia porque são locais abertos, é cachoeira, é a serra, fazer também com que os próprios sergipanos também desfrutem do que o estado oferece e faça esse turismo interno? É, 90% dos nossos atrativos turísticos, dos nossos produtos turísticos eles são em contato com a natureza é o turismo de praia é o turismo náutico nos rios seja no Vaza Barris aqui em Aracaju ali o passeio da Proa do Gore da Ilha dos Namorados os quentes do Ixingó a Foz do Rio São Francisco a Rota do Imperador ali em Santana de São Francisco o litoral norte todo o litoral sul as Serras de Itabaiana a Rota da Farinha enfim todos esses atrativos esses produtos eles estão em contato com a natureza que é algo que está bastante em voga agora por conta da pandemia as pessoas querem sair de casa mas elas não querem estar necessariamente em locais fechados nós entendemos que as pessoas elas vão adquirir essa confiança de ir para atrativos mais fechados conforme a vacinação ela for ela for avançando mas nesse momento nós entendemos que os os roteiros em contato com a natureza eles vão ser mais aquecidos mais rapidamente e é isso que está acontecendo e os índices já mostram que o sergipano ele está se fazendo mais presente nesses lugares nas nossas pesquisas os números demonstram que houve um crescimento também de pessoas do próprio Sergipe nesses locais que antes era menor e que agora com a pandemia aumentou significativamente a presença de sergipanos também nesses produtos ao ar livre em contato com a natureza Secretário recentemente julho passado houve a apresentação aqui na Assembleia Legislativa do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável encomendado pela Assembleia e a Fundação Dom Cabral exatamente obrigada e nesse plano foram apontados alguns gargalos por setores o turismo não ficou fora disso claro e aí o plano traz aí a falta de planejamento estratégico a falta de investimento uma série de pontos que seriam limitantes para as pessoas que pretendem investir no Estado a questão das estradas da falta de duplicação da BR-101 e da 235 a dificuldade de parcerias com outras empresas que possam vender a região o nosso turismo local e também a como é que eu diria a insegurança jurídica para explorar o nosso litoral como é que o Estado recebe essas informações e se as recebe bem como é que tem trabalhado para sanar esses gargalos é toda a informação ela é preciosa o próprio governador parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa por esse trabalho por esse estudo da Fundação Dom Cabral que é uma instituição de altíssima credibilidade no nosso país e fora do país também e nós entendemos que ali existe todo um roteiro que nos ajuda no nosso trabalho em relação ao planejamento estratégico nós temos um planejamento estratégico que foi formulado lá atrás logo no início do governo inclusive a Secretaria de Turismo foi uma das secretarias que mais avançou em relação às metas dos objetivos do planejamento estratégico obviamente que o planejamento é algo que ele precisa ser dinâmico ele precisa estar sendo de tempos em tempos atualizado até porque aquelas metas que foram colocadas lá atrás algumas foram superadas as outras elas se demonstraram no longo do caminho que elas não teriam condições de serem colocadas da forma como foi colocada lá atrás porque o planejamento estratégico é um organismo que ele se move mas nós agradecemos muito em relação a essas informações e algumas coisas que foram apontadas ali que o governo já vem trabalhando por exemplo a questão da infraestrutura rodoviária que era um problema e ainda é em alguns pontos mas o governo do estado vem sanando isso o governador Belivaldo Chagas ele está construindo aí e reformando reestruturando 800 quilômetros de estradas realmente essas estradas estavam muito ruins mas agora elas estão sendo completamente recuperadas estamos investindo na Orla Sul aqui em Aracaju para entregar um novo cartão postal para a nossa capital entregamos o centro de convenções para a iniciativa privada e acreditamos que no início do próximo ano a iniciativa privada já terá instalado os equipamentos que ficou sob a sua responsabilidade nesse processo de concessão que é elevador, escada rolante a climatização e os móveis eu tenho conversado com a empresa acredito que no início do próximo ano já podemos estar aí com o equipamento completo para que possamos receber eventos de grande porte então tudo isso ele vem ao encontro dessas informações não de encontro para o que não está chocando mas ao encontro no sentido de que essas informações elas nos ajudam mas muitas dessas informações que estão corretas elas estão sendo sanadas pelo próprio governo e uma das questões que a gente também entende que está correto que é uma prioridade que é é a questão relacionada à promoção do destino turístico estamos fazendo aí uma série de tratativas nesse sentido inclusive com a ABH que é a associação dos hoteleiros aqui do nosso estado convênios para que possamos promover o destino Sergipe junto a operadoras importantes do nosso país que enviam muitos turistas para o Brasil inteiro e para que elas possam também enviar aqui para Sergipe exemplo da CBC que é uma grande operadora estamos trabalhando junto às companhias aéreas para que a gente possa ter mais voos teremos muitas novidades em relação a voos no final do ano inclusive a volta de voos charters depois de muitos anos Sergipe vai voltar a ter voos charters que são voos dedicados fechados de turistas de um destino para Sergipe que nós fechamos esse acordo com a CBC e que depois de muitos anos sem voos charters para Sergipe nós vamos voltar com isso na próxima alta temporada então assim nós estamos trabalhando sabemos que existem esses gargados mas o governo do estado está trabalhando fortemente para eliminá-los e que a gente possa receber uma quantidade maior de turistas aqui no nosso estado o mais breve possível Secretário em relação ainda a essa questão aos pontos colocados pelo planejamento tem uma que fala da questão das barreiras legais com o IPHAN e com o IBAMA quais seriam essas barreiras legais que tem impedido avançar essa discussão? Esses órgãos que o IBAMA é um órgão ambiental e o IBAMA que trata do patrimônio histórico então existe toda uma legislação federal que não é nem uma legislação aqui do estado e que ela foi elaborada para um cenário nacional e muitas vezes quando você chega num cenário local ela cria algumas barreiras que são difíceis de transpor o governo do estado ele tem dialogado com esses órgãos de uma forma muito frequente temos conversado muito com a superintendência do IBAMA do IBAMA com a SPU entendendo obviamente a jurisdição de cada um já que eles têm uma jurisdição federal nós somos uma jurisdição estadual mas a burocracia em geral no Brasil como um todo ela não facilita muito a vida do empreendedor e cabe ao poder público ele tentar o máximo possível ser um indutor dos investimentos privados que vão gerar emprego que vão gerar renda porque o poder público ele ele tem o seu papel mas existem coisas que só a iniciativa privada pode fazer então nós temos que ajudar a iniciativa privada a fazer esses investimentos e o que a gente tem feito incessantemente é buscar o diálogo e a intermediação desses entendimentos porque o que é importante para Sergipe o que é importante para o governo é que a gente consiga atrair cada vez mais investimentos que sejam capazes de gerar emprego gerar renda gerar riquezas para o nosso estado impostos então esse diálogo ele é permanente mas nós entendemos sim e concordamos que a burocracia vigente hoje no país ela precisa ser distensionada no sentido que possa criar uma ambiência um ambiente favorável àqueles investidores que desejam aplicar os seus recursos fazer seus investimentos no nosso estado para poder gerar toda essa riqueza que nós acabamos de falar mas sabemos e concordamos que realmente não é fácil transpor todas essas regras no Brasil mas o governo do estado tem trabalhado muito fortemente nesse diálogo para que a gente possa ajudar quem queira investir no nosso estado O secretário o potencial turístico de Sergipe ele é inegável seja com relação aos recursos naturais histórico cultural mesmo antes da pandemia a gente ouvia algumas críticas de alguns setores com relação à divulgação mesmo do destino Sergipe lá fora eu queria saber agora como é que está sendo feito esse trabalho se está sendo intensificado o que foi feito para reverter porque a gente sabe que quanto mais se massifica nessa divulgação mais o destino Sergipe ele é visto ele é lembrado por quem está lá fora É, na verdade o que Sergipe ele precisa realmente é de um maior investimento em promoção isso os outros estados eles já estão fazendo com muita força há muito tempo então nós precisamos reconhecer que esse é um gargalo real que nós estamos tentando juntamente com a equipe financeira do nosso governo com o próprio poder legislativo eu estive o ano passado na assembleia legislativa em todos os gabinetes de todos os deputados e eu falei no plenário da necessidade de se ampliar o orçamento para que a gente possa ter recursos para fazer promoção do destino Sergipe nos estados emissores nós temos dialogado com a equipe econômica do governo do estado também e eles estão extremamente sensíveis a isso porque o que acontece com o produto turístico o produto turístico é um produto como outro qualquer é como um telefone celular é como um refrigerante uma marca de calçado que em determinado momento o que diferencia um produto do outro é o marketing que ele faz para poder vender esse produto nós estamos na prateleira como produtos estão na prateleira do supermercado os estados estão os destinos turísticos estão na prateleira das operadoras e das agências de viagem mas é preciso ter um marketing por trás para que a gente possa despertar o desejo no turista naquela pessoa que quer viajar que mora lá em Minas Gerais em São Paulo no Rio de Janeiro em Brasília enfim nos estados do norte aqui mesmo nos estados do nordeste nos estados vizinhos a gente precisa despertar com o marketing o desejo dessas pessoas de visitarem o nosso destino eu fiquei muito feliz hoje porque a prefeitura de Aracaju o prefeito anunciou um recurso junto com a BIH para exclusivamente para fazer promoção nós estamos desenvolvendo algumas ações de promoção também com a própria BIH iremos fazer agora um roadshow o roadshow é uma excursão com hoteleiros e agências de receptivo nas principais cidades do nordeste num raio de 400 500 quilômetros isso é ação de promoção participação de feiras de eventos iremos participar com um stand bastante significativo na Abave que é um evento um bom evento de turismo da América Latina Sergipe estará presente onde lá estarão as principais operadoras agentes de viagens companhias aéreas enfim nós estamos com uma série de ações conjugadas e chegando aí também a força da prefeitura de Aracaju também divulgando o destino Aracaju que é a porta de entrada do nosso estado é hoje o principal destino turístico do Sergipe é Aracaju que é a porta de entrada do turista aqui do nosso estado onde tem o aeroporto a principal rede hoteleira então nós acreditamos que essa somação de esforços governo do estado prefeitura é a iniciativa privada os investimentos privados que são feitos também de forma constante nós conseguiremos colocar Sergipe é num novo patamar é da vitrine do turismo do nosso estado do nosso país Secretário é chegamos ao fim desse bloco queremos agradecer sua participação antes porém queremos deixar aqui um espaço em aberto para a sua despedida dos nós dos nossos espectadores internautas e deixar aquela mensagem de otimismo para que a população comece a conhecer melhor o seu próprio estado conheça melhor o que Sergipe tem de tão bonito tão belo e que possamos explorar e ajudar nesse processo de desenvolvimento socioeconômico também é verdade é verdade então eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando aqui deste programa para que a gente possa falar um pouco do trabalho do nosso governo na área do turismo do nosso planejamento das nossas ações daquilo que ainda está por vir ainda no curto prazo no médio prazo no longo prazo eu não tenho dúvida e nós temos um grande produto nas mãos que é o destino Sergipe eu tenho pesquisas que demonstram que 98% dos turistas que chegam aqui em Sergipe eles saem daqui bastante satisfeitos com um índice de satisfação muito alto 98% é um índice muito elevado de satisfação então nós temos um grande produto nas mãos precisamos fazer algumas ações promocionais ainda para que esse produto ele possa ter mais evidência no mercado nacional mas nós temos sim grandes possibilidades e eu estou bastante convencido que nós iremos a partir agora da próxima autoestação ter um aumento significativo já de turistas do nosso estado e que com a chegada do Centro de Convenções e outras ações que estamos fazendo teremos sim um futuro bastante promissor para o turismo do nosso estado muita coisa boa vai vir por aí você que é daqui de Sergipe que está me assistindo não deixe de visitar os atrativos do nosso estado vá conhecer os quênios vá conhecer a Praia do Saco vá conhecer as cidades históricas a Foz do Rio São Francisco vá fazer um passeio na Serra de Itabaiana conhecer a Rota da Farinha que você não vai se arrepender nossos atrativos eles não deixam a desejar e nada aos atrativos que nós encontramos fora do nosso estado e até fora do nosso país abraço secretário muito bom né Sá? é muito bom conversa muito proveitosa até uma próxima oportunidade Salles e é isso você acredita Cátia? e a gente fala assim ah em fazer essa promoção do turismo interno porque é verdade eu vou ser bem sincera a Rota da Farinha que é muito bonita né que envolve ali São Domingos Macambira a gente vê às vezes até em reportagens né as cachoeiras né aquelas trilhas eu não conheço tenho vontade mas nunca foi e é importante que a gente também estimule e valorize que a gente seja bairrista como fala precisamos ser mais mesmo a gente vê e assim mas tem uma coisa que a gente precisa estar muito claro eu acho que sempre faltou uma política mais agressiva para o turismo sergipano é verdade o Salles mesmo acabou de falar que sabe que dessa deficiência desculpem e que estão tentando corrigir que corrijam mesmo o que é preciso né vamos a um breve intervalo vamos sim a gente volta já já tchau 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 a vida é uma dádiva inigualável saber preservá-la é fundamental para vencermos os desafios que ela nos impõe por isso a Salles se uniu ao centro de valorização da vida cedendo espaço em suas instalações para que apoio e orientação não faltem àqueles que mais precisam e assim possam combater e vencer a depressão mal que aflija milhares de brasileiros todos os anos se você tem algum sintoma de depressão ou angústia permanente não se isole procure ajuda converse conte acima de tudo com quem você ama e confia não há caminho melhor para resgatar a sua felicidade não vire as costas para a vida uma mensagem da Alese em favor da vida a todos os sergipanos 10 de setembro dia mundial de prevenção ao suicídio Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação obstinação e fé marcas incontestáveis da nossa gente descobrimos em nós o poder da empatia e assim nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus e mesmo nesses tempos tão desafiadores a Alese não parou um momento sequer disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos grandes desafios podem ser superados Alese e você no combate à Covid-19 em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos O Além da Pauta está de volta esta semana falando sobre as potencialidades de Sergipe hoje especificamente tratando do setor de turismo Sara Medeiros quem a gente recebe agora para falar mais sobre esse mercado tão importante para a economia É verdade um mercado que mexe com pelo menos 50 segmentos da economia para você ver como é importante como é pujante e o quanto que essa pandemia afetou toda uma geração de empregos A gente vai falar agora com Antônio Carlos Sobrinho Antônio Carlos Franco Sobrinho presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe a BIH Sergipe Antônio Carlos seja muito bem-vindo ao Além da Pauta boa tarde Boa tarde Sara boa tarde Cata um prazer estar aqui com muita coisa Olha eu queria começar já pedindo para que o senhor fizesse um panorama de como é que está a situação hoteleira hoje aqui no estado de Sergipe se já está dando para recuperar os prejuízos causados pela pandemia ou se há algo ainda distante essa recuperação Olha a gente vê uma retomada lenta do setor o setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia lá atrás no pico da pandemia no setor hoteleiro chegamos a notar 500 desligamentos no setor pessoas demitidas das nossas empresas isso nenhum empresário fica satisfeito com essa situação nós queremos empreender nós queremos sempre crescer mas a pandemia veio pegou todos de surpresa e aos poucos lentamente com o avanço da vacinação e com nosso município e nosso estado conseguindo avançar cada vez mais na vacinação a gente já consegue ficar mais otimista já tivemos um mês de julho até para o novo normal mais razoável tivemos uma média de ocupação em torno de 45% na rede hoteleira agosto historicamente sempre foi um mês muito fraco aqui para a hotelaria em Sergipe mas assim a gente já tem sentido o telefone tocando como a gente fala no jargão da hotelaria a partir agora de setembro a gente já está começando a ver um movimento maior aqui para o nosso estado fruto disso fruto da vacinação lá atrás eu sempre dizia nas minhas falas que o turismo o retorno do turismo ele vai ser diretamente ligado à força da vacina então tem se provado que a vacinação está avançando as pessoas estão se vacinando e o Brasil graças a Deus está conseguindo realmente demonstrar sinais que tem condições de sair dessa pandemia e retomar a economia retomar os empregos que é isso que eu acho que nós todos queremos Presidente antes da crise sanitária gerada pela Covid já havia uma insatisfação já havia uma reclamação a grita geral do empresariado do setor hoteleiro por conta da baixa participação da baixa presença de turistas no estado da baixa ocupação de hotéis toda uma política que vocês reclamavam enquanto estados como Alagoas por exemplo crescia muito a Bahia também Sergipe já sempre retraído nesse processo depois da crise isso piorou um pouco mais agora qual é a realidade e é que se deve essa digamos que essa essa falta de agressividade no turismo para que se tenha um estado de fato pujante nesse setor na verdade eu estou só para contar um breve histórico eu estou na presidência da BH já há três anos e logo quando nós entramos a gente sentia de fato que o turismo não era tratado como prioridade aqui no nosso estado nós temos colegas hoteleiros em outros locais do de outros estados nós conversamos sempre com a BH nacional e a gente estava vendo que a concorrência a competitividade nós estávamos ficando muito para trás porque porque queira que não queira o poder público ele é um indutor da economia nos outros estados é difícil você concorrer com estados onde o poder público apoia o turismo leva o turismo a sério e em Sergipe a gente não via isso mas felizmente e graças a muito diálogo entre o setor privado e o setor público nós conseguimos ver claramente uma mudança de percepção em relação ao turismo nos últimos anos nós estamos construindo pontes fazendo parcerias inclusive hoje de manhã fizemos a maior parceria público-privada podemos dizer da do ramo do turismo nos últimos anos que eu acho que é isso que constrói um turismo forte é a união a união entre o poder público e o setor privado então essa era a grande reclamação no passado dos hoteleiros a gente via vou citar exemplo a gente via aqui em Maceió a gente via até destinos como João Pessoa crescendo muito e Sergipe não estava levando muito a sério a verdade é essa o turismo mas isso mudou deixo claro aqui que houve uma mudança de percepção nos últimos anos tanto do governo quanto da prefeitura de Aracaju com muito diálogo e conseguimos aí agora nesse pós-pandemia plenas condições de disputar não digo de igual para igual porque esses destinos também eles investem muito e já vem fazendo isso há muitos anos mas agora nós temos condições realmente de colocar o nosso produto nosso produto que é o Sergipe que é Aracaju na prateleira do mercado nacional porque eu sempre digo que hoje o mercado de turismo é como se fosse uma prateleira de supermercado hoje como uma pessoa vai na loja vai na internet você tem diversos produtos o seu produto tem que estar na prateleira por exemplo eu escutei o Salles falando e é verdade hoje o estado de Sergipe e Aracaju eles tem uma infraestrutura pronta são poucos estados que tem nós vamos ter agora um centro de convenções os mais modernos do nordeste nós temos pontos ligando todo o litoral nós temos praia nós temos turismo náutico nós temos turismo rural turismo está pronto o que é que falta? o Brasil conhecer Sergipe o Brasil conhecer Aracaju e essa é a bandeira da BH de muitos anos porque a gente já via lá atrás essa necessidade a gente já via lá atrás duas coisas muito claras primeiro a necessidade de divulgação e muitas vezes diziam a BH só pensa em divulgar o destino não pensa em outra coisa mas era o que realmente está aí hoje praticamente todos os estados fazendo isso é o que traz o turista pra cá é como você ter um produto e seu produto está na prateleira do supermercado como é que você vai vender esse produto como é que as pessoas vão saber que existe esse produto e a outra coisa era a união do público e privado isso dá um bem a gente está logrando o êxito graças a Deus hoje temos um excelente relacionamento com o governo do estado um excelente relacionamento com a prefeitura da Aracaju e esse trio aí tem um único objetivo que é trazer turistas pro nosso estado movimentar a economia e gerar emprego e renda porque as empresas ainda estão saindo dessa situação difícil que foi a pandemia muitas empresas ficaram no meio do caminho e outras empresas com muita dificuldade em socorro a banco com crédito elas conseguiram sair então essa união é muito importante e só uma coisa vai se beneficiar com isso é o nosso estado é a nossa população porque dinheiro de turismo é dinheiro novo circulando na cidade a pessoa vem pra cá eu sempre digo a pessoa compra passageira mas ela vem pra cá ela pega um táxi ela pega um Uber ela se hospeda no hotel ela vai a um bar a um restaurante ela come no shopping ela passeia no shopping então ela movimenta toda uma cadeia como o Sara falou de mais de 50 setores da economia e talvez o turismo seja o setor que mais sai rápido dessa crise porque as pessoas querem viajar e isso a BH desde a pandemia também lançou os protocolos sanitários que os protocolos sanitários a função e o objetivo dos protocolos sanitários era trazer uma segurança pra pessoa uma segurança sanitária pra pessoa quando fosse se hospedar no hotel ou procurar o nosso destino saber que os hotéis estavam tomando todos os cuidados pra melhor evitar a disseminação do vírus então eu acho assim que agora nós estamos no caminho certo no caminho das parcerias é torcer pra que realmente a vacinação continue avançando torcer que os números continuem reduzindo porque nós hoteleiros estamos muito otimistas com o verão com a possibilidade de um carnaval com a possibilidade de um São João com a possibilidade de uma vida dentro do novo normal porque acredito que as máscaras a gente ainda vai usar por um bom tempo a gente vai ter que tomar todos os cuidados necessários mas as pessoas querem viajar e já estão viajando exemplo disso é as passagens aéreas que estão caríssimas eles alegam que é a lei da oferta e da demanda então a gente está vendo aí os voos mais cheios a gente está vendo já os turistas procurando o nosso destino e isso é muito satisfatório pra gente que trabalha com o turismo e a gente vê essa integração como você bem colocou do setor público com o privado que isso é importante e é o que a gente vê em países modernos em locais onde tudo funciona além de tudo que você já colocou o que a gente já tem de belezas naturais que já atrai os turistas como você bem colocou a gente tem que mostrar colocar na prateleira e mostrar de forma que seja atrativa e agora com os novos decretos editados pelo governo com essa possibilidade de fazer também os eventos é um outro segmento também que vocês tentam atrair pra Sergipe o setor de negócios de eventos de feiras que já dá pra começar a se pensar em retornar também a se realizar no estado isso para vocês terem uma ideia Sergipe saiu completamente há mais de 5 anos saiu completamente da rota de eventos o que é um evento? um evento grande eventos de médio porte os hotéis atendem tem hotel aqui que atende eventos até de 500 pessoas mas os hotéis os hotéis não conseguem atender eventos maiores então a gente estava fora dessa rota de eventos e evento grande geralmente se faz a captação com 2 anos de antecedência 3 anos de antecedência porque também é uma luta é uma concorrência grande todo mundo quer trazer esses eventos grandes então antes da pandemia a gente já estava fora desse mercado então a gente já vinha cobrando ao governo a gente já vinha tendo entendimentos o Salles quando assumiu a pasta ele realmente ele deu uma dinâmica muito grande a obra lá do centro de convenções e a obra agora foi inaugurada então é mais um ponto positivo né pra gente que trabalha com turismo porque agora a partir de agora tem a própria empresa que está administrando o centro de convenções né que é uma empresa através de uma PPP e também tem uma associação agora que substituiu o Convention Bureau que é a Sergipe Destination que ela também vai poder tentar trabalhar captar esses eventos já está fazendo isso já temos já temos algumas negociações e eventos em andamento pra trazer esses eventos aqui pra pra Sergipe então eu acho assim que está tudo caminhando muito bem pra gente realmente ter uma retomada significativa no turismo e principalmente nesse setor de eventos eu acho que esse setor de eventos aí vai ser um plus porque realmente Sergipe hoje nós temos dois tipos de turismo né que é o turismo de lazer que é um turismo que a gente não estava acostumado a fazer e o turismo corporativo que a gente sempre fez aqui em Sergipe só que com o fechamento das grandes empresas Petrobras a diminuição a gente foi disputar um mercado de lazer no mercado de lazer você tem fortes concorrentes então hoje a gente já pode trabalhar mais esse mix com a abertura do centro de convenções então acho que está tudo está tudo trabalhando pra gente realmente ter resultados positivos aí no futuro Presidente inclusive o turismo de negócio ele é muito mais rentável muito mais ele movimenta muito mais a economia do estado né sem dúvida é como eu falei aqui no passado praticamente quem movia por exemplo a economia hoteleira os hotéis era o turismo corporativo a gente praticamente aqui há 4, 5 anos atrás quando a gente tinha aquela pungência de empresas aqui principalmente Petrobras a gente tinha ocupações muito altas durante a semana no hotel e final de semana você tinha um público trazendo uma ocupação mais baixa mas isso circulava na cidade hoje em dia a gente não vê mais isso hoje em dia a gente já vê mudando mudou hoje é o público de lazer com frequência e muito pouco o público corporativo então a gente acredita que com a retomada da economia com esse centro de convenções abertos as pessoas vão começar a ter mais segurança para viajar e a gente acredita que a gente pode realmente entrar nesse mercado novamente vamos fazer um trabalho eu acho que depois eu vou falar sobre isso que é esse convênio que nós assinamos hoje com a prefeitura de Aracaju inclusive está previsto nesse convênio com a prefeitura de Aracaju verbo para captação de eventos também a gente vai sair nós vamos sair Brasil afora aí tentando captar esses eventos aí também aqui para trazer para o nosso estado porque movimenta a economia tudo que vem aqui todo turista que vem ele traz ele movimenta todos esses setores da economia eventos esportivos também é um filão que vocês também já tem até alguns já previstos então tivemos agora dois eventos o de ginástica tivemos o da confederação brasileira também são eventos muito bons teríamos um agora em dezembro salvo engano foi adiado em virtude da pandemia mas a gente também sempre cediu grandes eventos a gente também está sempre em contato com o pessoal do governo e a gente vai continuar nesse mercado porque temos outra vantagem viu Sara e Katia isso é um fato as pessoas quando vêm para Sergipe elas podem elas podem até não conhecer mas as pessoas quando vêm para Sergipe vêm para Aracaju elas adoram e querem voltar então a gente recebe muito pouca reclamação de infraestrutura muito pouca reclamação de atendimento as pessoas gostam hoje praticamente quem está vindo para Sergipe porque já conheceu Sergipe e está voltando então é muito é muito satisfatório isso para a gente que trabalha com turismo realmente o grau de satisfação das pessoas que visitam Sergipe é muito alto é a gente até percebe isso enquanto com a qualidade da cidade Aracaju é uma cidade muito agradável é uma cidade muito estruturada é como eu falei no início nós temos já estrutura nós temos uma orla que o prefeito Edivaldo ele já está ele já está lá revitalizando a orla já existem lá obras de revitalização na orla nós temos a orla Porto Sul nós temos a Coa do Boré então nós temos vários atrativos aqui que quem vem quer voltar as pessoas não conhecia a gente não conhecia a oportunidade de conhecer eu já recebi várias pessoas no meu hotel que dizem porque vocês não divulgam mais é tão bonito aqui então e principalmente em outras datas como carnaval que a pessoa já vem para cá para descansar São João que nosso São João é um dos melhores do Brasil então com certeza a gente vai tomar retomar todas essas ações para voltar ao cenário do turismo Presidente aproveita e fala um pouquinho dessa parceria estabelecida aí com a Prefeitura de Aracaju e qual é a expectativa dos senhores em relação a ela em termos de resultados então hoje nós firmamos aí depois de muito diálogo nós apresentamos um projeto para a Prefeitura de Aracaju para divulgação do destino Aracaju dentro daquilo que eu falei colocar o destino Aracaju nas prateleiras esse projeto foi contemplado no valor de um milhão de reais e ele contempla diversas ações que são ações que nós já queríamos ter feito há mais tempo só que a gente sempre não teve assim muita condição de fazer mas agora nós teremos com esse valor São Rod Shows o que são Rod Shows são capacitações de agentes de viagem treinamentos de agentes de viagem que eles conheçam e saibam vender o nosso destino Aracaju nós vamos fazer caravanas aqui num raio de 600 quilômetros está agendado inclusive com a parceria do Estado e com a parceria do Sebrae uma caravana aqui para o interior da Bahia e outra caravana aqui para a região de Petrolina em outubro em novembro nós vamos investir muito em mídia digital certo? toda cidade que a gente for visitar a gente vai fazer um trabalho antes e depois de mídia digital nós vamos fazer parcerias com operadoras de turismo nós já temos hoje através da própria prefeitura de Aracaju também 300 mil reais para investir na maior operadora de turismo do Brasil que é a CVC e no governo do Estado nós já temos 200 mil fora um milhão do convênio nós vamos fazer diversas ações promocionais também é tudo aquilo vamos fazer mídias também é publicação em altidós em busdós nesses estados que a gente for trabalhar então é um grande é um grande projeto que vai divulgar Aracaju em todo cenário nacional nosso planejamento nós estamos planejando visitar mais de 30 cidades do Brasil interior de São Paulo centro-oeste região sudeste região sul nós vamos rodar o Brasil a partir de agora o convênio ele vai de outubro até agosto do ano que vem nós vamos rodar o Brasil vendendo Aracaju Aracaju que é a porta de entrada de Sergipe as pessoas vêm para Aracaju e depois elas vão fazer os passeios em Xingu vão fazer os passeios na Paná do Saco então é um marco na história da BH hoje nós fizemos um assinatura desse termo de fomento que é o do projeto contou com a participação inédita praticamente de todos os associados da BH isso que mostra o comprometimento da BH e como eu disse lá hoje de manhã será um projeto que vai ser tocado a quatro mãos entre o poder público e o poder privado não é porque a BH é quem vai estar comandando o projeto não mas a gente quer também o apoio da Prefeitura de Aracaju a gente quer orientação a gente turismo a gente tem um objetivo no turismo que dá BH é vender o destino nesse caso é vender o destino de Aracaju os nossos hotéis eles ficam no segundo plano é uma consequência primeiro a pessoa tem que vir para Aracaju eu não vendo o meu hotel quando eu faço uma viagem de negócio quando nossos comerciais eles vão vender os hotéis da gente lá fora eles não vão chegar lá eles tem que primeiro vender o destino e muitas vezes as pessoas não conhecem o destino isso é fato às vezes as pessoas perguntam mas onde é o que é que tem para fazer lá então a gente identificou isso já lá atrás que a gente tinha que vender o destino em primeiro lugar e os hotéis é consequência porque a pessoa quando faz uma reserva para Aracaju tem lá um leque de opções de associados da BH hoje são 44 que aí a pessoa faz a opção por algum e vem para Aracaju com segurança com tranquilidade e vem curtir essa capital aqui que na minha opinião é a melhor capital do Brasil verdade o presidente a gente sabe que o setor não só o de turismo mas todos os setores passaram por momentos difíceis com a pandemia todos agora se recuperando graças a Deus e a gente percebe tanto pela fala do Salis Neto quanto pela sua que as projeções para o futuro são bastante positivas e animadoras são animadoras como eu falei a vacinação existe também alguns condicionantes né Sara por exemplo a vacinação avançando hoje o Brasil está caminhando muito bem principalmente nosso estado caminhando muito bem na vacinação e essas novas variantes da pandemia também não não causando maiores problemas eu acredito e sou muito otimista com o turismo eu sempre digo em todas as reuniões que eu vou eu acho que as pessoas querem viajar e principalmente as pessoas vão viajar dentro do Brasil por diversos fatores voo internacional muitos países ainda o brasileiro gostava muito de viajar para os Estados Unidos Estados Unidos não tem previsão de liberação então esse turista ele vai procurar o local dentro do Brasil para viajar então fora a pandemia que em alguns lugares ainda também ainda está grana então vai depender disso mas eu sou muito otimista eu quero acreditar que nós vamos avançar ainda mais nas vacinas quero acreditar também se Deus quiser com fé em Deus que a pandemia ela vai diminuir ao passar das semanas aí dos meses e a gente vai viver o novo normal eu sou muito otimista porque a gente já vê uma luz no fim do túnel na procura das pessoas as ligações para os hotéis já querendo saber de Réveillon tem um grande empresário aqui de Sergipe que já lançou uma festa de Réveillon em dezembro quer dizer esse é um marco também aqui em Sergipe porque a gente vai entrar no roteiro dessas festas de Réveillon também que a gente não tinha aí vai voltar se Deus quiser também o Precaju tudo isso esse setor de eventos também movimenta muito os hotéis movimenta muito o turismo então a gente está vendo as pessoas começarem a planejar a falar sobre isso isso anima e deixa empolgado todo o setor dependendo sempre de como estiver a situação da pandemia naquele momento hoje a gente já pode falar em recuperação de empregos então eu acredito como eu falei no pico da pandemia quando os hotéis fecharam nós fizemos uma pesquisa interna da VIH e foi registrado o número de 500 demissões acredito que a maioria dos hotéis já admitiram o converso comum a gente deu uma perdida aí no sinal do presidente da VIH o Antônio Carlos Franco Sobrinho vamos ver se a gente reestabelece para a gente concluir a gente já estava até no finalzinho da entrevista com ele e é importante ele ter essa conclusão do raciocínio acho que está voltando vamos ver aqui com a técnica essa pauta é bem voltou aí voltou o presidente oi voltou pronto deu uma travadinha aí então posso falar pode sim então eu estava falando das 500 demissões do setor então eu converso com vários colegas hoteleiros muitos já recontrataram essa mão de obra e alguns poucos não então acho assim que as coisas vão retomando ao normal a gente já vê alguns hotéis contratando a gente já vê alguns hotéis readmitindo aquelas pessoas que desligaram naquele momento enfim a gente já começa a ver como eu falei aqui uma luz no fim do túnel né todos os hotéis estão abertos isso é um bom sinal nós não tivemos nenhum fechamento de hotel durante a pandemia isso mostra também a força do empresário hoteleiro né que naquele momento segurou muitos seguraram empregos muitos seguraram um negócio aberto então isso é muito importante presidente quando a gente fala em turismo falar em toda uma cadeia que é envolvida em torno disso né e aí a minha pergunta é se além desse cuidado em relação ao hotel a vender o estado vender a capital fora se essas pessoas que estão esses segmentos que estão em volta do segmento turístico tipo o taxista que recepciona um turista no aeroporto né o restaurante que oferece alimentação esses segmentos são chamados pela BIH para conversar para trabalhar esse atendimento de forma assertiva Katia Katia eu posso afirmar que hoje o trade turístico de Sergipe que fazem parte aí as associações que são ligadas ao turismo nunca esteve tão unido como neste momento a pandemia nos uniu isso é um fato né então hoje nós estamos conversando hoje nós estamos dialogando trocando ideias praticamente uma vez no mês a gente está se encontrando para trabalhar e hoje a nossa pauta é única o que a BIH defende a Brasil defende nas reuniões do comitê nós somos convidados aí para participar então a pauta do turismo é uma pauta só então isso é muito importante fora isso também nós temos algumas parcerias também com a Fé Comércio a Fé Comércio também com essa parte de treinamento né dos colaboradores isso é muito importante então hoje o treino turístico ele se comunica ele está unido em busca na verdade desses objetivos é por isso que a gente está vendo o turismo realmente esse diálogo essa construção essa união acontecendo aqui no nosso estado por essa união do treino turístico a gente queria agradecer demais a sua participação aqui muito bom ouvir essas novas perspectivas né ouvir boas notícias deixar o espaço aqui em aberto para você se despedir da gente dos nossos telespectadores bom quero agradecer aos telespectadores da TV Alese quero dizer que a BHI está sempre esteve né e está agora também à disposição para defender o turismo do Sergipe nossa principal bandeira sempre foi e ainda é a promoção e divulgação do nosso estado porque a gente entende que isso é uma maneira também de fomentar a economia fomentar os nossos negócios também fomentar toda essa cadeia produtiva do turismo queremos dizer que estamos otimistas com a retomada do turismo condicionada ao não crescimento né a redução dos índices da pandemia isso é muito importante temos esse convênio agora com a prefeitura de Aracaju convênio com o governo é um ponto é um ponto assim é uma virada de chave no turismo do Sergipe porque agora nós teremos condições de todos juntos trabalhar e quero frisar por último também que essa situação que estamos vivendo no turismo é fruto de união eu acho que o termo união é a palavra chave hoje da situação do turismo em Sergipe união do poder público união do poder privado a união da prefeitura de Aracaju que está comprometida com o turismo a união do governo do estado também que está comprometida e do poder público do poder privado através de suas entidades também estão comprometidas com o crescimento então essa união só quem tem a ganhar é o estado de Sergipe é nossa capital Aracaju para fomentar a economia a gente voltar a ver a economia crescendo e trazer emprego e renda aqui para a nossa população que eu acho que esse é o principal objetivo de todos nós é isso mesmo até uma próxima oportunidade obrigada obrigada a vocês boa tarde Sara é importante essa parceria como ele bem disse público-privada porque ajuda a desenvolver esse segmento que é tão importante é o maior gerador de emprego e renda é o que menos polui tem um impacto na economia estúpido então precisa ser fomentado realmente para poder facilitar é responsável por boa parte do PIB do país e do turismo então aqui no estado não é diferente é importante e a pandemia teve muito sofrimento teve muitas perdas de todos os sentidos mas ao mesmo tempo também provocou o que ele bem disse aqui a união mostrou para todos o quanto é importante o trabalho em conjunto e aí a gente vai começar a ver esses resultados positivos nós falávamos aqui lá bem antes no início da pandemia como teve a parte ruim teve mas teve uma parte boa da reinvenção da união da força que houve entre as pessoas para poder superar esse momento tão difícil pois é a resiliência a resiliência vamos a um breve intervalo então nós vamos a um breve intervalo já voltamos com o Valquíria Milão e as notícias do dia até já você sabe o que é o patrimônio público? eu sei é o conjunto de bens criados pelos serviços público, municipal, estadual e federal para servir a todos nós cidadãos é mas tem muita gente grande agredindo o patrimônio público jogando lixo nas praças e canais sujando as praias fechando paredes de escolas prédios históricos e até nas placas de estenilização isso tem que parar preservar o patrimônio público é investir no nosso próprio bem-estar e é claro na qualidade de vida das futuras gerações a Lese sabe que consciência social é uma questão de educação denuncie o vandalismo do patrimônio público patrimônio público ou vocês preservam ou vão se ver com a gente e dê um ótimo exemplo às futuras gerações a Lese uma casa segura é você que faz gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida informe-se reflita converse com sua família planeje seu futuro e procure orientações em imunidade de saúde adolescência primeiro gravidez depois eu sou a confiança de que algo bom acontecerá eu sou a crença de que o desejo se torne realidade eu sou o alvo da expectativa eu sou os abraços do amanhã a dose de dias melhores o gesto que salva vidas quem sou eu? eu sou a esperança a vida é uma dádiva inigualável saber preservá-la é fundamental para vencermos os desafios que ela nos impõe por isso a Lese se uniu ao centro de valorização da vida cedendo espaço em suas instalações para que apoio e orientação não faltem àqueles que mais precisam e assim possam combater e vencer a depressão mal que aflija milhares de brasileiros todos os anos se você tem algum sintoma de depressão ou angústia permanente não se isole procure ajuda converse conte acima de tudo com quem você ama e confia não há caminho melhor para resgatar a sua felicidade não vire as costas para a vida uma mensagem da Lese em favor da vida a todos os sergipanos 10 de setembro Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Estamos de volta agora para as notícias do dia com a Valquíria Mirão mas antes você tem notícia para a gente tem notícia é para mim para mim não para todo mundo é para mim também para nós é a notícia que vem da Agência Senado dizendo que a Comissão de Serviços de Infraestrutura discutirá a crise energética diante do quadro da crise hídrica enfrentada pelo Brasil a gente tem falado sobre isso sempre de quanto isso impacta no todo a energia mais cara em todo um processo que a gente precisa ter cuidado o requerimento para a audiência pública é do senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas e foi aprovado pelo colegiado nesta terça-feira a data da reunião será agendada Braga ressaltou que novas projeções divulgadas pelo operador nacional do sistema elétrico apontam para o maior risco de escassez de energia até o fim da estação seca a mais vigorosa em 91 anos segundo o parlamentar o operador nacional do sistema elétrico atualizou as estimativas de consumo da eletricidade que ficarem cerca de 20% maiores para os próximos meses em razão do maior crescimento esperado da economia neste ano que foi de 4,5% e da demanda de setores mais intensivos no uso da energia como a indústria então é um outro sinal de alerta precisamos estar atentos a isso porque realmente tem um impacto direto em nossas vidas com certeza não só no bolso mas como na vida como um todo até porque o governo descarta essa possibilidade mas muitos especialistas colocam como chamar da atenção para um eventual apagão no futuro futuro próximo então é importante até que a gente também consuma menos tente fazer um racionamento em casa o nosso papel paga menos energia e também ajuda a contribuir com o meio ambiente vamos chamar a Val agora? vamos Valquíria Miró cadê você? boa tarde muito bom revê-la boa tarde as pessoas que estão assistindo a reprise do Além da Pauta boa noite para vocês que estão assistindo também muito boa estar com vocês fazendo as notícias do dia da Casa Legislativa de Pergipe do Brasil e do Mundo vamos lá então com a informação nesta terça-feira acontecendo no município do Lagarto a segunda edição do Fórum Itinerante de Apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável criado pela LESE com o objetivo de fazer um diagnóstico de todas as regiões de Sergipe para a realização de ações mais direcionadas aos municípios o intuito é levar o Fórum a 10 cidades a abertura do Fórum Itinerante do Plano Estadual Sustentável acontecendo no dia 31 de agosto e foi em Nossa Senhora Socorro no plenário da Câmara Municipal é muito importante a gente levar o que a Assembleia Legislativa pegou aí durante todo um tempo desse documentário que foi feito sobre Sergipe é importante passar também para os municípios aqui do nosso estado ontem, segunda-feira a Sergipe registrou 16 casos do novo coronavírus e nenhuma morte de acordo com o boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde tem então 72 horas sem óbitos pela doença na semana passada foram 4 dias seguidos sem vítimas fatais a chegada ordenada de vacina tem feito o Sergipe avançar gradativamente na imunização o que reflete na redução de casos e consequentemente no volume de internações e óbitos em decorrência da infecção pelo coronavírus agora vamos com a informação aqui do Legislativo o presidente da Assembleia Legislativa do Sergipe deputado Luciano Bisse recebeu ontem uma comissão de representantes da OAB e do Ministério Público Federal para discutir o combate à tortura nos presídios você vai acompanhar agora na reportagem esta é a segunda reunião que os representantes da OAB e do Ministério Público Federal participam com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe deputado Luciano Bispo para o subsecretário-geral da mesa diretora da Alese Igor Albuquerque que participou das conversas com as categorias com o apoio da Assembleia a implantação do comitê vai colocar Sergipe numa posição de destaque nacional a Assembleia Legislativa como cada do povo sergipano tem a tradição de estar com as portas sempre abertas para toda e qualquer demanda e nesse caso foram demandas que foram trazidas tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Ordem dos Advogados do Brasil e também pela Secretaria de Estado da Inclusão Social e essas demandas decorrem de uma lei que foi aprovada na Casa de 2019 sobre um comitê de enfrentamento à tortura temática de amplo alcance social e que evidentemente ninguém é a favor de qualquer tipo de procedimento dessa monta praticado por órgãos de Estado e evidentemente que existem instâncias para averiguar eventuais casos de más condutas de agentes do Estado e para a proteção da população e nesse sentido a Assembleia Legislativa permanece aberta O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Robson Barros falou do interesse da Lese em ouvir a demanda apresentada Ficou decidido o apoio desta casa que é uma casa que representa a sociedade sergipana em um largo passo que dá o Estado de Sergipe na implantação do comitê e do mecanismo de combate à tortura Essa casa manifestou total apoio a esses dois órgãos que representam uma convenção internacional do qual o Brasil é signatário então o Sergipe dá um largo passo sendo que no cenário nacional apenas cerca de quatro estados instalaram o comitê e o mecanismo então o apoio dessa casa é fundamental para a implementação e bom funcionamento de órgãos tão importantes para a garantia dos direitos humanos A parte do Legislativo é uma casa que representa a sociedade como um todo é uma casa plural e nós temos exemplo do Estado do Rio de Janeiro da qual a casa legislativa de lá foi a qual abrigou a estrutura do comitê e do mecanismo no nosso cenário infelizmente não foi possível diante de uma situação diferente de um cenário diferente mas o apoio dessa casa ela representa muito para esses dois órgãos que como eu disse é um largo passo que dá na vanguarda da garantia dos direitos fundamentais O objetivo deste comitê é garantir que direitos fundamentais sejam cumpridos nos espaços onde há privação de liberdade A todos os estabelecimentos públicos e privados de privação de liberdade então esse comitê e o mecanismo composto por três peritos eles têm como função principal acompanhar fiscalizando emitindo relatórios dando publicidade a esses relatórios e demonstrando à sociedade e cobrando do poder público a garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos Na reunião participou também a secretária de inclusão social do estado Lucivanda Nunes Esse comitê faz parte de um projeto já aprovado na Lese e que agora está sendo colocado em prática A gente agradece o apoio da Assembleia Legislativa do presidente Luciano em relação ao entendimento da importância de implantação dessa estrutura é uma estrutura que está prevista desde 2016 em legislação estadual e que nós estamos todos juntos agora trabalhando para viabilizar o funcionamento E olha, ontem segunda-feira o estado recebeu do Ministério da Saúde mais 53.820 doses da Pfizer contra a Covid-19 A distribuição dos imunizantes para os regionais está prevista para acontecer na próxima quarta-feira dia 15 ou seja, amanhã E olha, pela primeira vez desde o registro do primeiro caso de Covid-19 em abril de 2020 Capela zerou o número de casos ativos de internados e de monitorados com suspeita da Covid-19 De acordo com o município a cronologia de boas notícias ocorre há 78 dias desde que Capela passou a não registrar novos óbitos decorrentes da Covid-19 Há 45 dias o município também zerou as internações e desde o dia 1º de setembro os casos ativos A última estatística positiva foi registrada ontem quando o boletim diário destacou a audiência de novos casos monitorados E olha, empresários e autoridades se reuniram para discutir a retomada do setor de eventos O presidente da Lese participou do evento Acompanho Desde o início da pandemia da Covid-19 o setor de eventos está paralisado Com o controle dos casos da doença em Sergipe discussões para liberação de eventos estão acontecendo Nesta segunda-feira dia 13 a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos ABRAP ofereceu um almoço para discutir um planejamento para a retomada dos eventos O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe deputado Luciano Bispo participou do evento e destacou a importância de uma retomada segura do setor Parabenizar agradecer o convite a Fabiano que aqui é o encontro dos empresários de eventos Eles querem fazer um planejamento para um trabalho que será feito a partir de novembro de dezembro para a retomada após a pandemia para que os eventos futuros tenham um crescimento no estado de Sergipe Então parabenizar vamos ouvi-lo para ver o que eles estão a dizer a gente para nós levarmos o governo do estado com segurança com todos os protocolos O deputado Zezinho Sobral do POD também participou do almoço Ele reconheceu que o setor foi bastante prejudicado neste período da pandemia O setor de eventos foi o setor que mais foi atingido durante o momento da pandemia Vivemos agora um momento de melhoria dos números dos indicativos do aumento da vacinação de tudo que está sendo feito para combater essa pandemia os resultados começam a surtir efeitos e obviamente o setor de eventos vem buscar a possibilidade de reconstruir as suas ações de reprogramar o seu trabalho inclusive de criar alternativas e se preparar e se prevenir para eventualidades A retomada do setor de eventos tem reflexo no aumento do turismo e aquecimento econômico como destacou o presidente nacional da ABRAP É um momento fundamental que a gente ainda não conquistou todas as medidas necessárias para manter as empresas vivas e ao mesmo tempo precisa trabalhar para acelerar a retomada e nessas duas frentes que a gente vem trabalhando o setor medidas de mitigação do impacto da pandemia e aceleração da retomada obviamente com responsabilidade mas com um planejamento contínuo e propositivo dos próximos meses o setor precisa muito disso manter o setor de eventos forte e pujante é dar pujância e força também a uma série de outros setores que estão diretamente ligados a este O presidente nacional da ABRAP disse que o planejamento é essencial para o setor bem como a segurança Especialmente referenciá-los da tranquilidade e segurança de que são medidas que podem ser feitas que já foram tomadas em outros lugares fora do Brasil e fora do Estado e com isso eles podem ficar tranquilos para avançar no processo de retomada Acho que o meu papel é muito mais o de trazer referência e tranquilidade para o agente público tomar a decisão com firmeza e aí obviamente apoiar e dar continuidade ao processo de retomada Sem dúvida a gente é inquieto a gente gostaria muito de acelerar obviamente respeitando as condições epidemiológicas do destino O que talvez mais nos traz o pedido o reforço é que o planejamento do próximo mês seja feito já Esse é o grande desafio É muito menos importante para nós quando começa mas sim quando tem a segurança do período a iniciar Liberar o evento em dezembro é interessante sim desde que avisado hoje que em dezembro pode ter evento O diretor regional da Abrap Fabiano Oliveira disse que o setor de eventos sofreu no período da pandemia e que agora será um dos que mais contribuirá com a vacinação da população ao exigir as duas doses da vacina para acesso aos eventos A Abrap Sergipe faz parte do comitê científico a convite do nosso querido governador Belivaldo e nós temos essa oportunidade de estar debatendo e construindo a nossa retomada foi liberada agora pelo decreto governamental a possibilidade já concreta e autorizada de 500 pessoas em locais abertos e 300 em locais fechados obviamente que os números agora em setembro e entrando no outubro se mantiverem dessa forma com fé em Deus outubro a gente já parte para mil pessoas em locais externos e interno com 500 pessoas aí sucessivamente novembro 2 mil dezembro 3 mil janeiro 4 mil pessoas as pessoas precisam ter essa consciência de ir tomar sua segunda dose e você precisa se vacinar porque nos eventos serão exigidos o seu cartão da vacina o secretário estadual do turismo Salles Neto falou que a retomada deve ser avaliada mês a mês na verdade assim o governador Belivaldo Chagas já há algum tempo que ele sinaliza e senta na mesa com os representantes da ABRAP aqui de Sergipe o que os eventos precisam é de uma certa previsibilidade para que eles possam fazer planejamento mas nós estamos vivendo uma época de pandemia e o governador Belivaldo Chagas tem desde o início tido muita responsabilidade com essas questões porque eventos ele requer uma grande quantidade de pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo e a pandemia infelizmente em alguns momentos ela não permite isso mas é muito importante para o setor do turismo e o governo do estado ele está bastante alinhado com esse segmento que traz muitos turistas para o nosso estado movimenta a cadeia econômica os hotéis as pousadas enfim toda uma cadeia econômica ligada ao turismo que os eventos assim que for possível esses limites eles sejam distensionados para o representante da Fé Comércio o retorno do setor de eventos deve acontecer mas de modo seguro nós fazemos parte da Câmara de Turismo da Fé Comércio e nada mais justo do que prestigiar a ABRAP porque evento é turismo então a Fé Comércio juntamente com o SEBRAE deu apoio a esse evento aqui hoje estamos recebendo nosso presidente Doreni Caramori Júnior que é o presidente nacional da ABRAP aqui em Sergipe e vamos discutir as ações da ABRAP até o final do ano os planejamentos para 2022 porque a gente acredita que agora a pauta da gente de retomada a gente já cansou ela durante 17 meses já que fomos o setor mais impactado aí pela pandemia então a Fé Comércio faz questão de apoiar todo e qualquer movimento legal responsável e principalmente seguro que fomenta o turismo em Sergipe Muito bem e olha a Câmara de Aracaju anunciou no início da manhã desta terça-feira que a nova data das provas do concurso do órgão para 52 vagas é dia 5 de dezembro as provas que estavam previstas para novembro do ano passado foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus a previsão é que no dia 29 de novembro sejam informados os locais de provas tá então vocês acompanhem na programação da TVL a gente vai estar divulgando e olha o Ministério Público de Sergipe lançou uma campanha que vive com baixa violência contra a mulher e a valorização da vida o projeto consiste em prazos e folders né que estarão dispostos nas paristas de água ou luz um dos objetivos é incentivar a população a denunciar episódios de violência doméstica através do número 180 numa outra abordagem a campanha trabalha pela prevenção do suicídio divulgando o Centro de Valorização da Vida o CVV que atende pelo 188 e olha o Centro Cultural de Aracaju localizado na Praça General Valadão disponibiliza ao público a exposição Simbolismo Escultural Afro-Brasileiro do artista plástico José Everton então você acompanha a matéria a partir de agora a exposição Simbolismo Escultural Afro-Brasileiro retrata por meio das esculturas e do primeiro quadro do artista pintado em 1987 a importância da cultura africana entre as 16 esculturas o próprio José Everton destaca algumas peças como Tomênico A Imagem da Fome e Cabeça do Rei Africano que reafirmam e preservam o caráter expressionista uma espécie de identidade deste artista plástico Minha arte como um todo pinturas e esculturas tem caráter expressionista né então o expressionismo ele visa penetrar na questão da condição humana fazer uma análise da questão social fazer uma análise da questão da discriminação racial do preconceito para com o negro para com a mulher em geral tanto a negra como a branca então essas obras saem do análise sobre essa problemática né com caracteres expressionistas A mostra é parte da contrapartida da lei Aldir Blanc projeto do governo federal que levou recursos para estados e municípios brasileiros em socorro à classe artística A lei Aldir Blanc caiu como parece que veio do céu quer dizer foi muito útil para os artistas porque a classe artística foi favorecida de maneira geral tanto artes plásticas como música como literatura então possibilitou a artística mostrar sua obra e também passar essa fase negra que a gente está passando da pandemia A exposição Simbolismo Escultural Afro-Brasileiro segue à disposição para visitação até o próximo dia 25 deste mês E olha mais de 7 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social ainda precisam fazer a prova de vida até dezembro de 2021 os beneficiários precisam ficar atentos ao calendário quem não cumprir a exigência terá sanções que podem chegar à suspensão do pagamento de benefícios por falta de atualização cadastral Segundo o INSS desde o ano passado mesmo no período em que a prova de vida deixou de ser obrigatória por conta da pandemia de covid-19 mais de 28 milhões de beneficiários fizeram o procedimento Bem num momento como esse né Cátia e Sara a gente ainda vai no final esperamos que esteja no final de pandemia mas ainda muita preocupação e eu passo em frente a caixa econômica e tá cheio aquilo enorme e eu fico pensando nos idosos que tem que fazer a prova de vida é uma situação bastante complicada bastante delicada também e aí eu passo a bola pra vocês agora vocês que estão aqui agora também acompanhando né estão apresentando a lei da pauta a gente tem mais a gente né mãe e tal a gente fica nessa preocupação realmente fazer prova de vida nesse momento é bastante complicado mas tem que fazer né se não perde o benefício então atenta aí os filhos né levem as mamães e os papais para fazer a prova de vida que tem e não fizeram meninas eu vou falar pra vocês amanhã eu falei como assino a lei da pauta pra ter mais de forma na casa legislativa eu falei meninas mas tem meninos também né um beijo pra vocês que também fala meninas também e aqui tem os meninos também né os meninos aqui da técnica eu estou aqui olhando pra uma fileira aqui de meninos eu estou aqui olhando eu vou falar meninas eu vou falar vocês 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 é Val querida um beijo até amanhã até amanhã se Deus quiser viu beijo tchau essa é uma preocupação que o Val traz e é realmente real né porque as filhas são enormes não é só na caixa nova e todos os bancos a gente sabe que tem um atendimento preferencial mas quando se fala que vão ter que os idosos vão ter que fazer essa prova de vida a gente já imagina que vai ter também muita gente no atendimento preferencial não só para a prova de vida mas para outros atendimentos e aí é um risco realmente não deixa de ser mas tem que fazer com todo cuidado vamos acompanhar o recadinho aí da Aline vamos sim olá olá Cássio Santana e Sara Medeiros eu quero convidar vocês porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com a cantora Elua ela lança agora um novo trabalho chamado Afluentes cheio de referências indígenas africanas e que foi lançado pelo Candial Music um selo do compositor baiano Carlinhos Brau é daqui a pouquinho essa conversa gostosa sobre música arte audiovisual e muito mais eu aguardo vocês muito bem todo mundo convidado e assim fantástico 4 e meia da tarde fica coladinha aqui na programação da TV Alese logo em seguida tem elas no comando e sempre vale a pena né porque são temas assim bem interessantes temas atuais voltados para o segmento feminino mas também de interesse de todos né do masculino também então assim fica aí ligadinho porque a Aline Braga traz sempre novidades gente você que nos acompanha até agora não esqueça que amanhã tem mais além da tal estou falando sobre as potencialidades do Sergipe começamos falando sobre turismo amanhã vamos falar sobre indústria indústria pois é como é que está aí a indústria o que é que tem de investimentos para o estado antes vamos lembrar quem está em casa também de nos acompanhar pelas redes sociais a gente tem aí Instagram Facebook Twitter Youtube agora com uma novidade também a gente está aqui na tela com QR Code você vai lá com a câmera do celular já bota direto aí vai direto para o link do ao vivo pelo Youtube porque está saindo de casa às vezes não tem como ficar acompanhando ali a programação mas vai no carro ali assistindo se tiver de carona está no médico esperando para ser atendido também coladinho aqui pelo Youtube então esse QR Code aí é uma mão na roda só apontar a câmera que já vai direto eu também então vamos embora né amanhã a gente volta se Deus quiser tchau 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 Tchau